Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Ótimos e ótimas! Tema de hoje é a nossa carteira Riqueza em Dias Pública. Vim falar tudo o que eu comprei nesse mês de janeiro, que eu investi aí aproximadamente R$ 80.719. Comprei pesado criptomoedas, eu vou contar aqui pra vocês. Comprei um fundo imobiliário, comprei ações e também fiz investimentos no exterior. Então fica aí, meu amor, até o final do vídeo para você saber tudo e eu vou te mostrar aqui perfeitamente como está a nossa carteira pública. Agora, a Catoche parou a obra. Tá tendo uma obra aqui em cima, pessoal, e eu não vou ser aquela vizinha que vai incomodar, então se tiver umas batidinhas é o martelo provavelmente aqui de cima. Deu pra ver, menino? Acho que deu. Vamos falar aí primeiro as compras que eu fiz aqui. Aqui, no nosso amado Brasil. Na tela, menino de ouro. Comprei Itaúsa, mil ações, preço da ação R$ 9,50, investi R$ 9.500. Também comprei ela, Trisul, mil ações, paguei R$ 5,85, investi R$ 5.850. E investi na Porto Seguro, comprei 100 ações, paguei R$ 18,10 no preço da ação, valor investido R$ 8.415. E assim ficou a minha carteira de investimentos aqui no Brasil. Vou mostrar pra você. Tem que saber organizar de forma prática e inteligente os investimentos, pessoal, de forma simples. Então, olha só, vou mostrar aqui pra vocês, tem por cores. Aqui eu sei exatamente, né? Renda variável, criptomoedas, tchanananana, vou abrir daqui a pouco. E vou mostrar pra vocês um pouquinho das ações. Então, eu clico aqui nessa cor. Veja, eu tenho 67% em ações. Vou abrir aqui pra vocês. Veja que eu tenho uma carteira bem diversificada, tá, gente? Então, olha lá, eu tenho Porto Seguro. Esse é exatamente o valor. Catochinho, tô no Preju. 10.975. Tamo no Preju. De vez em quando isso acontece, só não aconteceu com o meu Palmeiras. Graças a Deus, viu? Catochinho invejoso. Eita, nós! Volta pra cá, a gente tem aqui, ó, vale. Tem aqui a quantidade, estou no lucro. 7.719. E aí, eu vejo todas as ações que eu tenho por porcentagem e a quantidade, tá vendo? Eu tenho a querida B3. Puta, tô num Preju, Catochinho. 17 conto de Preju. Estou aqui, Catochinho, com um baita Preju. 17 mil. Tá bom pra você? Ai, meu Deus, que é muito triste. Muito triste. Mas vamos lá que deve ter ações que estão no lucro. Olha só, vejo todas as minhas ações. Vou colocar aqui uma que eu acho que tá no lucro. Transmissão paulista. Tem aqui, ó, lucro. Haha, 10 mil. Tem aqui o valor investido. Então, eu consigo ver todas as ações. Ó, Bradescão tá aqui. Tô no lucro ainda. Olha lá o valor investido. Vocês me perguntam muito quais ações é isso. E eu abro aqui, naturalmente, ó. Tenho aqui Sanepar. Vou abrir aqui pra vocês, ó. Tô no prejuízo. Mas calma, isso tudo vai... A gente vai ver uma vitória daqui pra frente. Acredito eu. Olha lá o valor. Então, eu vejo todas as minhas ações. Tem o valor total que eu tenho investido em ações. Mas, Carol, tá no prejuízo. O que fazer? Nada. Não vou vender nada. Por quê? Porque eu sei que isso pode acontecer. São movimentos da Bolsa. Estão aí as minhas ações. Olha lá. E 35 tem Taezinha. Tem Energias do Brasil. Tem WEG. Tem Cirela. Tem a Pets. Vamos ver a Pets? Como é que tá? Coloco aqui na Pets. Tá aqui já o quanto eu tenho da carteira. Tenho 31.284 reais. Estou no prejuízo de 8.322. Viu, Simpon? O Simpon já gasta na ração. E eu tô no prejuízo aqui, mas são as minhas ações. Antes de eu continuar, eu já vou pedir o quê? O seu like. Esperta. Por quê? Porque a gente vai fazer... Meu amor, vai trazer sempre conteúdos de valor. Então, é de graça. Você deve gostar de mim. Acredito eu. Você já dá o seu like. Agora vem. Qual será o fundo imobiliário que a Carol Dias comprou? Qual será? Coloca aí na tela, meu menino de ouro. Comprei XPML11, quantidade sem cotas, preço da cota 92,18 e investi 9.218 reais. E agora eu vou mostrar o quê? A rentabilidade que eu acho super importante você acompanhar aí da sua carteira. Então, olha só. Vou descer aqui pra vocês. Veja. Vamos comparar aqui com o índice Ibovespa. Minha carteira, só a parte da renda variável, tá, gente? Então, eu consigo ver aqui por dados, né? Aqui foi na época da pandemia. Olha a caída que deu. E eu vou ver na data de hoje. Olha lá. Na data de hoje, dia 12, a minha rentabilidade da carteira está em 85,65%, contra o Ibovespa 40,89%. E agora, eu vou falar das minhas compras no exterior. Já tá mais do que na hora de você começar a investir no exterior, meu amor. Não é impossível você investir hoje com 100 reais no exterior, tá? Então, começa. Não é pra milionário, é pra você. Aproveitei, teve essas tensões, infelizmente, da variante Omicron, mas tiveram oportunidades no mercado americano, lá no mercado exterior, e eu aproveitei pra investir. Na tela, menininho de ouro, as compras que eu fiz no exterior. ETF Kikiki, que é o maior ETF de tecnologia, tá aí o Kikiki, ticker, quantidade, tá aí o preço da cota, 344,57 dólares, investir 5.398,11 centavos. ETF VNQ, que é o maior ETF de REITs do mundo, ticker VNQ, tá aí a quantidade, preço da cota, 103,37 centavos, e o valor investido, 2.144,81 centavos. ETF VU, que é o maior ETF das 500 maiores empresas do mundo, ticker VNQ, quantidade, tá aí na tela, paguei no preço, 398 dólares e 56 centavos, cada cota, e investi 3.245 reais e 41 centavos. Carol, mas dá pra ver os investimentos do exterior? Dá, meu amor, então a gente já viu aqui, de forma simples e prática, você coloca os seus investimentos, você acompanha a rentabilidade, acompanha os investimentos do exterior em cripto também, vou mostrar como tá minha carteira, lá no exterior, está aqui a cor laranjinha, eu clico aqui e veja como está, tô tendo um lucro, desde que eu coloquei eu tenho um lucro aqui de 350 mil, então quer dizer, tá na hora de investir no exterior? Em grandes empresas? Mais do que na hora. Então olha só gente, eu tenho aqui 63% em ações, vou abrir um pouquinho aqui pra vocês. Eu tenho aqui Tesla, eu tenho Google, eu tenho Microsoft, eu tenho Deep Morgan, eu tenho Amazon, eu tenho Facebook, Apple, Berkshire tá aqui também, Jones e Jones, eu tenho outros aqui também, tenho Disney, XP e SRG. Ah Carol, mas dá pra eu ver também os ETFs, né, ETFs internacionais? Dá, eu clico aqui e vejo que eu tenho aqui, né, IAU, eu tenho Kikiki, eu tenho MCHI, eu tenho VNQ, eu tenho VU, eu tenho NOBL, então eu vejo também aqui. Carol, e se eu quiser ver também, por exemplo, os REITs, que são uma espécie de fundos imobiliários lá fora, consigo? Consigo. Tá aqui, eu tenho AGMC, AMT, OU e ONL, tá aqui o valor também atualizado de quanto que eu tenho em REITs. Então vem tudo muito bem esclarecido. Agora, Carol, como é que eu faço isso? O aplicativo que eu uso é o Gorila, tá gente? Vou deixar aqui na descrição, primeiro link, clicou, baixa o aplicativo gratuito. Mas por que, Carol? Porque vai ficar simples de você organizar sua carteira, de você visualizar a rentabilidade, de você rebalancear a carteira. Carol, mas como é que eu faço? Suas corretoras, pega os investimentos da corretora e passa automaticamente para o Gorila. Tá bom, gente? É gratuito, aproveita, organiza, eu sempre falo, organiza essa casa. E também dá para você ver os dividendos, viu, Catochi? Palavra boa, né? Dividendo dá para você ver. Você põe aqui, você vê os dividendos que você vai receber, dividendos que você recebeu. Eita, é uma maravilha. Agora sim, compras de criptomoedas. Quais serão as criptomoedas que Carol comprou nesse mês na tela, menino de ouro? Comprei lá, ó, Bitcoin, fiz duas compras no mês, código BTC, tá aí a quantidade, paguei R$ 237,992 e o valor investido R$ 9.519,68. Depois comprei novamente, tá aí a quantidade, o preço que eu paguei e investi R$ 7.500,00. Mas também comprei outras criptomoedas, Solana, tá aí o código SOL, a quantidade, o preço que eu paguei, R$ 7.92,14 e o valor investido R$ 10.297,84. Comprei também Staratlas, tá aí o código Polis, paguei no preço R$ 22,10, Comprei R$ 300,00 e o valor investido R$ 6.630,00. E tem duas novas criptos na carteira, atenção, que é a Sandbox, tá aí o código SEND, quantidade tá na tela, o preço R$ 16,67 e o valor investido R$ 1.500,00. E tem ela também aí, a Avalanche, código AVAX, paguei R$ 371,01,00. A quantidade está na tela e investi R$ 1.500,00. E agora sim vou mostrar como é que ficou minha carteira aqui, a carteira riqueza em dias em criptomoedas. Vamos clicar aqui um pouquinho, veja bem, pessoal, não é recomendação de compra, essa carteira é a minha carteira para o meu perfil de investidora, cada pessoa tem a sua carteira, portanto, não copiem a carteira de ninguém, tá bom, meu amor? Isso é muito sério, depende do seu perfil, depende do que você acredita, invista naquilo que você sabe e tem conhecimento. Olha lá, eu tenho 10%, veja aí que eu tenho aqui, Bitcoin é a maior parte da minha carteira, eu tenho um valor aqui, eu tenho um lucro aqui desde que eu comecei a investir em cripto, que foi na pandemia, o ano passado, tem Binance Coin, tem Solana, tem Ethereum. Agora, meu amor, eu tenho 10% da carteira, quer dizer que você que está começando vai ter isso? Não, você pode começar devagar, hoje você investe em Bitcoin, por exemplo, com 50, 100 reais. Então, sempre começa devagar com segurança e tranquilidade. Certo, meu Catochinho? Certo. Você investe em Bitcoin, Catoch? Eu invisto. Comenta aqui embaixo comigo, qual criptomoeda você acha que pode ser promissora para 2022? A gente quer saber, né, menininho? Queremos saber, põe nos comentários. Qual a criptomoeda, mas escreve, compartilha com a gente, é para você estar aqui com a gente. Qual criptomoeda você acha promissora para 2022? Agora, gostaram do vídeo? Vocês gostam desse tipo de vídeo? Dá o seu like na faixa para a gente, a gente gosta que você esteja aqui, porque isso aqui é para você, meu amor. A gente faz isso aqui com carinho, com respeito, para trazer informações para vocês investirem melhor. Por hoje é só, meu menino? Por hoje é só. Por hoje é só, mas eu volto. Calma, porque vocês ainda vão me aguentar muito. Um grande beijo de luz, fiquem com Deus, eu sempre falo. Vou ao Brasil e investe que o futuro... Agradece. Até o próximo vídeo.